E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui um assunto um pouquinho diferente No vídeo de hoje eu vou te estar falando sobre consoles e nesse vídeo vai ser sobre Playstation 3 Bom, a gente vai estar falando de um problema bem chato que vem acontecendo com esse console aqui Ele não consegue passar imagem pela HDMI Deixa eu contar um pouquinho a história desse console e como ele chegou a minhas mãos pra vocês entenderem Comprei esse console na ULX por R$150,00, se vocês ouviram, R$150,00 E eles tinham um problema no Bluetooth e no Wi-Fi E aí o que acontece? Eu não conseguiria desbloquear, atualizar, porque no caso o videogame pararia Ele estava funcionando, mas não poderia fazer isso, senão ia parar o videogame Beleza, daí tudo bem, eu estava sentindo disso Só que ele veio com um problema secundário, ele veio com problema na HDMI, a HDMI não consegue passar imagem Então eu fui obrigado a usar o cabo que já veio com ele, que foi um cabo RCA Aquele cabo bem padrão, ele só consegue fornecer até 480i Que é uma resolução bem baixa, bem similar ao Playstation 2, que é 640x480 Bom, é deprimente se a gente comparar, que esse videogame consegue fornecer 720p, 1080p, taxas bem mais altas Resolução bem mais alta Bom, vamos lá Para resolver esse problema do HDMI, depois que eu abri de uma analisada na placa Seria obrigado a trocar o CI do HDMI Esse CI do HDMI é bem carinho e além a mão de obra do técnico Seria cobrado no mínimo R$200,00 por baixo, preço bom Geralmente você vai pagar R$250,00, R$300,00 ou até mais E um console desse perfil já completinho, até com jogos Você consegue encontrar na OLX por R$400,00, R$450,00 E aí a gente vê promoções com preços menores Então eu falei, poxa É complicado Eu que eu paguei R$150,00 Então eu pensei Tem que ter alguma saída para usar Full HD nele A pessoa que usa a resolução Full HD, já que a minha televisão consegue entregar Full HD Sem ter que trocar esse aí do HDMI E eu encontrei uma solução paliativa Bom, esse videogame suporta também vídeo componente Aquele cabo vídeo componente Que é o seguinte Ele tem aquela saída de Playstation 2, Playstation 3 Que é a saída padrão Só que tem muito mais conectores aqui Você pode estar vendo Enquanto a avessa tem 3 ou 4 conectores aqui Esse aqui, olha a quantidade que tem É tudo completo Bom, e no outro polo Ao invés de 3 conexões Esse aqui tem 5 São destinadas a 3 por vídeo Ao invés de 1 Aqui é 3 por vídeo E 2 por som Então quer dizer, é muito mais completo Ele consegue passar muito mais dados Bom, gente Pra gente estar falando na ligação na sua televisão No seu videogame É bem simples O que acontece? Basicamente você tem que ligar O verde O verde no verde Lembra que algumas televisões da Samsung O que acontece? É verde cortado com amarelo Então assim, você vai encaixar aqui mesmo Não tem problema se ligar e errar Se ligar em outra RCA Seguindo as RCA Não tem como fechar curto e nada Queimar nada Porque no final das contas A energia passa bem baixa Passar mais dados aqui O azul na azul A vermelha na vermelha A branca na branca E a vermelha de novo é vermelha Pra você não confundir os vermelhos Você observa que tem aqui um Que já tem até uma marcação entre eles Que fica bem juntinho Se ligar errado não vai queimar Se essa imagem vai ficar sem uma cor Na verdade Aí você vem aqui Troca o vermelho de posição E não tem nenhum tipo de erro Bom, o outro lado também é bem simples O outro lado não tem erro também É só você observar aqui Esse cortezinho pra cima E ligar aqui Como você fez no cabo AV Da mesma forma Só uma observação Se você virar todo esse procedimento E não der vídeo Você vai fazer esse procedimento Que eu vou fazer agora com vocês Com o seu cabo AV antigo O mesmo procedimento Que eu vou fazer agora com vocês Vocês façam com o seu cabo antigo Que vai dar certo Alguns casos dá esse Geralmente não vai dar Você vai ligar E vai ligar de cara É bem provável Tá Ó, aperta o botãozinho aqui Né Liga ele Guarda da imagem Já dei mais Sem sinal já aqui Tá Tá em Full HD já Gente, que eu já entrei Eu já testei Já configurei Tá Só mostra pra você Vou ensinar como configurar Caso vocês não saibam Mas funciona Já fica a dica pra vocês Aí Vocês tem dúvida Se funciona Se não funciona Tem resposta já O console conseguiu Funcionar em Full HD Porque Além dele ser Full HD Minha televisão é Full HD Se você fosse Full HD Vai entregar em HD Tá Não foi com a televisão de vocês Tá Vamos lá Vamos tá agora Acessando É bem simples Tá Você vai vir aqui Em configurações De exibição Tá Procura aqui E tem Botar aqui Jogar pro lado Confirmar E Concluir Só deixar pra ficar essa mesmo Então estamos em 1080p Aqui A gente tava com isso aqui Antes Olha a diferença que a gente teve A gente tava com isso aqui Olha como a maior diferença Olha a diferença A gente tava assim Tá vendo Tô dando tudo grandão 480p E a gente passou pra isso Olha a diferença Melhorou bastante Então assim Nos jogos A diferença é bem grande Bom Nem tudo é Full HD Nem tudo é Pro Né gente Tem uns contra Nesse caso Em relação a HDMI Quais são os contra dele Bom São bem pequenos Tá gente Vou dizer que A coisa é bem mínima Eu percebi Que as letras O sombreado das letras Assim Ficaram um pouquinho Umas bordas Um pouquinho desfocadas As bordas Ficaram tão definidas Quanto acontece na HDMI Mas isso é muito Pequeno E outra coisa Que eu percebi Não sei se vocês estão Pra ouvir Um leve estiadinho Assim Quando falta terra Ou algo assim Acontece A gente pode ser Pela qualidade Do cabo Já que é o cabo Que foi bem barato Eu paguei 35 reais Nesse cabo Com frete Eu tenho cabos Bem mais caros Tem cabos de 100 reais Mas você já perde O foco Daqueles de não gastar nada Ou gastar bem pouco Já perde aquele foco Que a gente queria gastar O mínimo possível Pra conseguir fornecer Em 1080p Então a gente conseguiu Fornecer em 1080p Dessa forma Tá Não tem maior qualidade Da academia E vamos dizer assim A academia é 100% Esse cabo é 80% Do que a academia consegue fazer Então eu já acho Bem interessante E vocês não vão precisar Se preocupar Com a saída da academia Vocês podem deixar Do jeito que tá E vão usando o videogame Tirando um pouquinho Mais dele Que aí ele consegue Entregar bastante Coisas pra gente ainda Tá Então esse aí foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado A galera aí Que não sabia De existência desse cabo Como eu sei Que muita gente não sabe E tava usando aquele AV E queria algo melhor Não tinha dinheiro Pra consertar ele E de repente Conseguiu utilizar E com 35 reais 25 Depende se você comprar Na mão Comprei no Mercado Livre Você pode comprar Na mão E já receber Vou deixar aqui no link Também o vendedor Que eu comprei Tá Como eu disse O cabo não é o cabo Com a maior qualidade do mundo Mas ele consegue entregar O 1080p E funciona Vamos dizer assim 90% 99% Que o vídeo Companhante consegue entregar Então eu acho Bem interessante Beleza Então esse aí foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtir Deixe o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber A notificação dos meus vídeos Até a próxima E fui E se inscreve no canal 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 Legenda por Sônia Ruberti